Como é que é o nome desse bicho aí? É uma família, olha, tem um monte, cara. Eita! Ovo passou lá pro outro lado. Eles vão passar tudo aqui, olha. Vão passar tudo aqui. Eita, é um monte, cara. Mais aí, mais aí. Oxi, olha. Eita, olha. Caramba, meu. Eita, tem... Meu, tem um monte, cara. Eita, porra. Olha só quantos. Vocês são acostumados com gente já, né? Eita, porra. Olha, mas são... Meu, cara, meu. Os bichos vão atacar a gente. Olha. Olha, olha. Mano. É uma família inteira. Eles subiram tudo lá pra cima, ali, olha. Ei. Ei, ficou. Ainda tem mais, hein? Olha aí. Aquela é grande, hein? Rapaz... Rapaz... Mas brotou um monte ali, rapaz. Não, brotou um monte ali, rapaz. O que tem ali do outro lado?